Em tempo de combate ao coronavírus, preservar a saúde financeira de quem gera emprego e renda também é essencial. Através do programa Empresa Cidadã, a Prefeitura de Niterói vai auxiliar empresas que se comprometem a não reduzir o número de empregados até outubro deste ano. É um salário mínimo por três meses para até nove empregados. Para empresas, entidades religiosas e organizações sindicais, com até 19 empregados e alvará na cidade. Não perca tempo! Acesse empresacidadã.niterói.rj.gov.br e faça seu cadastro. Mas atenção! O prazo de cadastramento vai até dia 24 de abril. Não perca tempo! Programa Empresa Cidadã. É a Prefeitura trabalhando para manter a economia viva, beneficiando 1.200 empresas e preservando quase 10 mil postos de trabalho. É Niterói de pé, unida, respeitando a vida e ficando em casa. Prefeitura de Niterói.